E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Luciano do canal Ursula Estrada aí com mais um vídeo Para quem está chegando agora no canal, este é um vídeo que mostra o passo a passo da construção de um veículo de expedição 4x4 no Marroa M200 2009 É um motorhome 4x4, vou fazer ele para 5 pessoas com teto pop-up Eu vi os vídeos anteriores, eu mostrei que deu problema no painel sanduíche O painel que eu faria a casinha, então tive que devolver para o fabricante Eles estão refazendo esses painéis, então com isso eu estou adiantando outras coisas do projeto No vídeo passado eu fiz o isolamento térmico aqui da cabine E hoje eu vou fazer um porão para guardar algumas coisas debaixo do piso ali Então, aqui é o sobrechassi, ele está ponteado aqui Confesso a vocês que eu ainda não terminei a solda completa, mas está ponteado Eu vou fazer um porão nesse espaço aqui e aqui também Então o teto aqui, o teto não, o piso, ele vai ter um compartimento que eu vou acessar esses porões O material aqui eu vou utilizar, serão essas cantoneiras E essa chapa aqui de um e meio, para poder guardar alguma coisa ali Não sei se vai ser uma casa de máquinas ainda, estou definindo ainda Então vamos aí ao trabalho, né? Tirando as medidas para a confecção da caixa Iniciando os cortes das cantoneiras Iniciando os cortes das cantoneiras Bom, e para quem não é inscrito no canal, por favor faça sua inscrição, ative as notificações E deixe aquele like, que isso ajuda muito no crescimento do canal Soldando com eletrodo revestido 6013 Iniciando-se os cortes das cant committee Removendo o excesso da solda. Testando no alojamento do chassi antes de fazer o fechamento completo. Música Estrutura da primeira caixa finalizada. Música Terminando a terceira caixa aqui do porão. Tá aqui. Agora fazer a conta pra ver se vai dar. Eu preciso de quatro pedaços de 14 centímetros. Esse aqui foi o que sobrou. Bom, aqui tem 95. Então, quatro vezes 14 dá 56. Não vai dar. Vai me sobrar ainda 37 centímetros. Talvez eu precise desse pedaço pra fazer algum suporte lá. Pra fixação no chassi. Mas aqui eu cometi um vacilo. Essas duas caixas estão prontas. Essa daqui eu fiz muito alta, ó. Eu não sei que porcaria que eu fiz. Ela teria que ser do tamanho dessa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui e rebaixar ela. Hoje não foi um dia bom pra mim. São oito horas da noite. Eu vou... Eu vou continuar amanhã. Terminar esse serviço aí. Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Música Música Música